Mais aqui os irmãos, meus queridos e amados irmãos, chegou a ter que colocar no meu coração essa oportunidade para que eu venha orar por você. Não vou nem orar por cura divina nesta noite. Mas eu vou pedir que a chiquená de Deus ela venha sobre ti nesta noite. Ela vai te purificar. Ela vai chegar a mim. A chiquená de Deus, ela vai se descer sobre você. Você que já não sente mais a presença de Deus. Você que já não fala mais de mistério. Você que está sentindo que está fraco ou fraco. Deus, ele quer se manifestar aqui nesta noite da tua vida. Aleluia, vem receber, vem receber. Ela vai chegar e me canta, ela vai achando. Sai do teu lugar. Todo o que nós precisamos do toque do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, abre mais aqui irmãos, abre mais aqui. Não abaixou ele de cara. O Senhor me mostrou, meus amados. Deus, aleluia. Como uma grande enxada, o Senhor arrastando o povo aqui pra frente e enchendo. Glória a Deus, aleluia. Da sua presença. Quantos caras sentem a presença de Deus? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é maravilhosa em nosso meio. Eu quero que você abra teu coração, aleluia. Me deixa o chiquená de Deus, o poder, a glória de Deus. Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pra falar, tire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, a Deus não erra. Pra me defender, te dar de mim, me pira. Toma minha dor, pra chorar contigo. Pra ressurentar de a gente que me ameaça. A chamar de Deus, a licença de ti. Aleluia. Olha lá, baixura e me canta lá, né? Eu não sei o que é errado, eu não sei o que é errado, eu não sei o que é errado, eu não sei o que é o advogado. Meu advogado, não é assim? Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende, eu não sei o que é errado, eu não sei o que é o advogado. E ao que é que情as de tudo, eu não sei o que é errado, eu não sei o que é o advogado. E ao que é nosso baby eu não sei o que é o advogado. Aleluia. Meu advogado, Senhor. E ao que é meu senhor, eu não sei o que é o advogado. Marcilado, conheço o meu Jeus. Amor, não sei o que é o que é o advogado. Fiel advogado Meu advogado Ele me defende do acusador Minha calma enchei A tua causa, a tua causa Ele me defende A tua causa, a tua causa Minha audiência e o seu reforço Me garantiu de todo o que eu serei o perseguidor Meu advogado, vou lá no céu Verdadeiro Deus, eu sou pra sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim O meu Jesus é pra mim Segura o advogado Aleluia Aleluia Os irmãos vão tocar no fundo ali E nós vamos instaurando Só um solo ali, irmãos Aleluia Nós vamos instaurando por você Eu peço que o presbítero Irmão Cicnoel Irmão de Amar Desce e colocar a mão sobre você Nesta noite Você vai sentir a presença de Deus Talvez você é uma pessoa que já não sente mais a presença Olha só, tem uma pessoa aqui Tem uma pessoa que parece que foi arrancado com as mãos Aquilo que você tinha de pão dentro de você Nesta noite vai voltar Mesmo que você não é o irmão de Amar Desço ali, meus amados E comece a orar e colocar a mão sobre essas pessoas Mas, oh Pai É nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus Chorabacatara machandarabacai Chorabacatou a vacina e cantaraica Você que foi arrancado aquele sentimento bom A crescimento, sentimento gostoso que você tinha Meu Deus querido, meu Deus amado Venha renovar as forças, oh Pai Renovar as forças da tua via, Senhor Renovar as forças do teu filho, Deus Começa a ser tocado agora, meu irmão Começa a ser tocado agora, meu irmão Começa a ser recebido agora Começa a receber a chiquená A chiquená, a chiquená O poder de Deus, o poder de Deus O poder de Deus sobre a tua vida Não importa o que aconteceu no dia de hoje Mas que a partir de hoje, neste momento Você começa a se tornar um novo crente A nova pessoa, a nova pessoa Vai tocar agora E lhe andar a basura e lhe cantar a baixar E me quitar a basura e lhe cantar a baixar Churibiclo, a barraca e canta a raia Recebe agora, recebe Recebe o foco do Senhor Jesus agora Recebe o poder de Deus Recebe o poder de Deus Sobre a tua vida agora, meu irmão E meu irmão Seja topado Seja curado Seja renovado E seja liberto de toda opressão E o batalha surdo e cair Meu Deus, meu Deus, meu Deus Toca, Senhor Jesus, toca Toca, Senhor Toca, Senhor Pelo teu poder agora Meu Deus, vai renovando agora Agora, agora, agora Agora, agora Agora, 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 Senhor Manifesta-te, Senhor Em nome de Jesus Renovas-feiras, Senhor Da tua vida Renovas-feiras, a borrola Churibiclo, a barraca e canta a basura e lhe cantar a baixar Renovas-feiras, a broma Renovas-feiras, Senhor Dá força, meu Deus Minha força Renovas-feiras, a barraca e lhe cantar a baixar A nova caia Volta, meu Pai, pera Agora, agora, agora Agora, agora Renovas-feiras, a barraca e canta a baixar Na glória, a glória Recebe o poder de Deus Ao rei eterno e mortal Invisível, mais real A Ele ministrando o seu louvor Ao único Ao único Que é digno De receber A honra e a glória A honra e a glória A glória e a glória A glória e o seu louvor Amém, Senhor A glória e o seu louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti, aleluia Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Deus eterno e querido Pai Ó Deus eterno e querido Senhor, Tu sabe de todas as coisas Tu sabes o propósito da Tua vida contigo, ó Deus Tu sabe aquilo que o Senhor, ó Pai, tem preparado pra vida da Tua filha Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Começa a cumprir, começa a cumprir Começa a cumprir, Senhor Em nome de Jesus, em nome de Jesus Ela quer sentir o Senhor, aquilo que há muito tempo ela já não sente Ela quer sentir o Teu, toca aqui, Senhor Toca aqui, Espírito Santo Toca, Espírito Santo, agora Agora, agora É novo, assegura as forças dela, Senhor Cada vez acertou, cada vez acertou Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Ó Senhor Jesus está aqui, meus queridos Glória a Deus, aleluia Quando nós terminamos, faça-se com as Tuas mãos Oh, grande Deus Achei que nada de Deus desceu sobre você Aquilo que a irmã Bel fez aqui, meus queridos Contou o texto também Você vai fazer na Tua casa As Tuas mãos estão lá, são mãos abençoadas a partir de agora Você vai chegar na Tua casa E vai botar a mão na porta da Tua casa Glória a Deus E profetizar Bíblicamente Haja paz nos meus muros E prosperidade dentro dos meus balanços E você vai relatar o testemunho também, Senhor Amém Fecha com as mãos e receba o milagre Dá um abraço na pessoa que está do Teu lado Aleluia Pergunta pra ela Irmã, você foi renovado? Pergunta pra ela Aleluia Glória a Deus Que maravilha Pode voltar pro Teu lugar Abençoado no nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Isso, abraça 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 o irmão Abraça a irmã Abraça a irmã Abraça a irmã